Música Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse dia tão especial e inesquecível na minha vida eu quando cheguei aqui em 2016 coloquei a camisa desse clube nos meus filhos na minha família foi acreditando de que valeria a pena a caminhada não foi fácil os troféus estão todos aqui na frente que representam a vitória mas a maior vitória que vocês me dão é o carinho, o reconhecimento de que eu me tornei uma pessoa melhor sendo Flamengo as dificuldades que eu passei as alegrias que eu vivi me tornaram uma pessoa melhor e eu quero dizer pra vocês que valeu a pena e eu faria tudo de novo eu amo vocês